Opa, então vamos lá, vou debater um pouquinho com o Matheus Luiz aqui Né Matheus, eu soube, acho que em relação ao vídeo que eu coloquei agora há pouco de qual plantação dá mais renda Então beleza, você falou que na sua opinião a soja é a que dá mais lucro e o morango mais XP Então vamos lá, eu respeito a sua opinião, lógico, mas eu tenho a minha e vou tentar passar para você Para ver se você consegue entender a minha opinião Olha, você tem que usar um pouco da matemática para você ter uma ideia Em primeiro lugar, a soja, você tem que pegar e bater na calculadora, não só em questão de moedas Você tem que olhar o que você ganha de material plantando também Preste atenção O que vale mais para você? Materiais de celeiro que você vai ampliar para caber muitas coisas? Ou moedas? As moedas que você ganha plantando soja o dia todo Elas não são tão rentáveis e não vão conseguir comprar os brindes que você vai deixar de ganhar Plantando trigo Isso é, se você encontrar para comprar Porque você sabe que é difícil Se você, por exemplo, ficar duas horas plantando trigo Os brindes que você vai ganhar As moedas que você vai ganhar plantando soja Não dão para comprar o que você vai ganhar plantando trigo Sabe por quê? Primeiro, talvez a soma de valor não vai dar Porque as moedas não vão ser tantas assim E outra, você nem vai achar para comprar Porque ninguém tem Quem tem não vende, quer só trocar É raro alguém que vai ajudar com esses materiais Em relação ao morango Sim, o morango dá XP Eu não me lembro quanto XP que dá um morango Mas Dependendo da situação Do seu tempo para mexer e tudo O morango, ele só compensa a noite A soja só compensa Se você for, por exemplo, entrar no jogo Que você tiver que sair Ter que voltar com meia hora, vinte minutos Sim, a soja compensava Nesse momento aí Com certeza O lucrinho vai compensar muito O lucro e as moedas Mas Se você entra no jogo Pá, entrou aqui no jogo Aí você vai lá e planta soja Esse de soja E fica lá no jogo Você está perdendo Em vinte minutos Em vinte minutos Se você caprichar Dá para você ganhar dez brindes Plantando Plantando trigo Faz o teste aí, meu caro Planta trigo Por vinte minutos E olha quantos brindes você vai ganhar E aí você planta soja Soja você vai ganhar um brinde Um brindezinho só E as moedinhas da soja Talvez os quatro brindes Que você vai ganhar Vai valer muito mais Do que as moedinhas Que você vai ganhar com a soja E o XP E outra Dependendo do seu nível Não sei que nível você está Mas se o seu nível ainda estiver Meio baixo Você não está no momento Muito de preocupar com o XP Você tem que preocupar É com suas moedas E com materiais Para o seu celeiro Celeiro Expansão terra Agora vamos lá As moedas Você tem que preocupar É na hora de você Abastecer suas máquinas É As moedas Você tem que preocupar Nessa parte Tem que produzir muito De preferência Quando você tiver bastante tempo Faça bastante pão Compensa muito Sabe por quê? Porque se você for bater Na calculadora Vou te dar um exemplo Se você colocar O tanto de pão Que você faz Em certa hora E um produto Que demora bastante E você bater Na calculadora O XP que você ganha Aquilo que você faz Que faz em menos tempo Que nem um pão Ganha mais XP Do que uma coisa Que demora muito Mas Se você for Ficar bastante tempo fora Logicamente É melhor você colocar Algo que demore mais Será mais compensativo Nesse momento Você está me entendendo? E em relação Que nem eu te falei As moedas Você tem que preocupar Na hora das máquinas E os materiais Na hora de plantar trigo E milho Você tem que preocupar Com os materiais Não com moedas Porque A não ser que você Queira só moedas E não queira estar Ocupando muito tempo Plantando trigo Porque às vezes É até chato Ficar plantando Todo mundo que gosta Às vezes Alguns tem preguiça Mas eu queria Que você fizesse o teste Meu cara Faz o teste Faz o teste aí 20 minutos 20 minutos Você vai ganhar 4 brindes Eu não sei Qual é o seu nível Também Mas Se É a mesma coisa Por exemplo Se você planta Soja E planta trigo A cada colheita Vai ser a mesma quantidade Para ambos Não vai Se você plantasse soja E ganhasse 3 materiais A cada colheita Ou Só um dilúvio E outra Repare o XP Que você ganha Em 20 minutos Esperando a soja Quando você colhe E olha Quanto XP Você vai ganhar Em 20 minutos Plantando trigo Só que no mínimo Você tem que plantar Pelo menos O que No mínimo As 9 vezes Só que você tem que caprichar Também Porque se não caprichar Game over Faça o teste aí Faça o teste Você vai me compreender E se lembre Você plante Trigo E milho Se preocupando Com materiais Que você vai ganhar Que vai servir Para a sua fazenda Ou até mesmo Vender Se estiver sobrando Ou trocar Não se preocupe Com as moedas Que você vai ganhar Ah Mas À noite Aí de acordo O tempo Que você for demorar Para voltar Aí sim Plante uma coisa Mais demorada Beleza? Espero que você tenha Entendido aí E veja aí Faça uma matemática Direitinho aí Que você vai conseguir Me entender Abraços Até a próxima Tchau 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 Tchau